Você quer discutir temas relacionados ao esporte? Eu convido a participar das discussões com a Comissão de Esporte da Câmara de Deputados. Queremos conhecer as duas ideias em relação ao esporte brasileiro. Suas opiniões sobre os grandes eventos esportivos fizeram ser enviados no Brasil à Copa do Mundo 2014 e às Olimpíadas Rio 2016. A Comissão está analisando o projeto nacional da prática de esportes e desenvolvimento de atletas e paratletas. Vamos discutir o apoio dado aos atletas, a forma como inserir e manter as crianças nos esportes. Não esquecendo de valorizar os atletas sempre. Eu me comprometo a considerar a sua participação nos debates presenciais da sua comissão. Você no debate é muito importante para nós. Ah, não se esqueça de combater o racismo no futebol e em qualquer outra ocasião. Racismo é crime.